Na hora de comprar ou vender um veículo, é preciso ter garantia de um bom serviço para não comprar gato por lebre. Por isso, a Evidência Sorocaba trabalha com profissionais altamente capacitados para verificar minuciosamente o seu veículo e tirar suas dúvidas. Seu laudo de transferência ou perícia automotiva com garantia de segurança e tranquilidade. E com a atenção que você merece. Evidência Sorocaba, Avenida Moreira César, 220 Centro, telefone 3026-0962.